Mano, e o resto dos carros lá que falou que ia lançar, véi? Hum... Já tem um carro pra lançar. Amanhã, no caso, né? É. Vou de Nero aqui... Também vou ter o Nero. Eu vou de Nero. Quero ver o que vai dar. Vai dar o quê? Vai dar o quê, rapaz? Tô, mas na DLC lá não falaram que ia ser mais de 20 carros ou de nota? Quem falou isso aí foi o carro lá que vazou, véi. Então. A dona Rockstar é que manda o bagulho. Foda. Normalmente, sei lá, ela pode até sair dessa porrada de carro aí. É que, na verdade, teve alguns veículos que o cara contou como dois, tá ligado? Hum... Então, provavelmente, eu mando. O que vai sair é parecido com o T20, né? É. É. Ó, isso aqui falou que é só pra corredores experientes. Ih, a gente vai pra... É, já tem uma zoeira aqui. Tá corredor que não cai em trollagem? Pro meio, pro meio, pro meio. Não, que meio, rapaz. Caminhos alternativos, véi. Ah, o Caio tava dando uma engraçadinha então, era isso, né? É, só os experientes que não caem nesses daí. É, exatamente. Na verdade, só os idiotas que caem nisso aí. Não vi a seta enorme na tela aqui escutar o Caio. Bem feito. Pô, a seta é a informação melhor que existe. Exatamente, seta. Cara, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não, 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 o que é isso? Ah, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Ah, meu carro tava deslizando. É pra subir? Ih, eu roubei, foda-se. Roubei, foda-se. Mas é o salafrário. Tem que fazer um on-ride aqui? Tem, mas eu não sei porque tem que ir. Onde é que tá o próximo? Tem que ficar descendo. Tem que ficar descendo. Cara, eu peguei ali o checkpoint daí. Mas o carro desce muito. Vai, velho. Achei. Cara, eu tô entendendo nada, véi. Falou, como é que porra? Aí, que porra é essa? Não entendi foi nada, que loucura, hein. Eu achei aqui o checkpoint e eu fui. Caraca, tem muito checkpoint, véi. E agora? Pode me bater, Dinah. Tá roubado. Tá roubado. Ah, cara. É pra cima agora. Ué, que loucura que eu tô entendendo nada. Ah, para de... Já tinha pra cima. Aí, achei. Foi pra cima. Cara, eu não entendi nada. Puta. Uma hora tá pra cima. Vai, calma, 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 calma. Tem que entrar no limbo ali? Tem que entrar no limbo ali? Caralho, velho. Sei lá que maluquice é essa. Caralho, velho. Caralho, velho. Calma aí, calma aí. Ah, agora achei. Agora achei. Pô, tem que ficar aqui. Procure o checkpoint dessa porra. Pera, onde é que tá essa porra? Ah, achei. Quem tá aí primeiro? O idiota do cavaco? Ah, mano. Qual é a minha mosquinha? Não tô entendendo. Não tô entendendo nada, gente. Cadê, cara? Onde é que estou eu? Onde é que estou eu? Onde é que estou eu? O Lagoinha? O Lagoinha? O Lagoinha? O Lagoinha? O Lagoinha? Meu cu. Meu pai. Foi. Opa. É o labirinto. A corrida é labirinto. Labirinto. Tem que subir isso aqui? Eu não sei. Tô subindo os trecos aqui. Eu nem sei se é pra fazer não, mole. Mas tô fazendo. Nossa, que porra é essa? Mas ela não tá dando em lugar nenhum. Eita. Achei. A corrida é totalmente maluca, velho. Crade. Agora tem que ir pelo meio. Caraca, eu não sei se eu tô em terceiro. Toda hora muda ali a posição. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? Eu tô no mundo terceiro. Ai, ai. Não explode não. Aí. Calma, calma. Até o jogo não tá conseguindo contabilizar aí. As coisas tão confusas aqui. Tá dando um mindfuck. Contrei o caio. Nossa, meu carro tomou da piruleta aqui. Dá uma manobra radical agora. É uma piruleta! Ih! Não! Não! Caralho, me fudeu muito! Cara, o que tá acontecendo aqui? Caralho! Cara, o que está acontecendo? É a corrida mais maluca que eu já vi na minha vida, velho. O que está acontecendo? Caralho, você vai ir. Não sei. Eu não sei. Eu tô indo nada, Michel. Não caia aqui no negócio. Eu não sei. Eu tô indo só. Nossa, são três voltas. Sério, Zé? Exatamente. Nossa, que porra. Ah, eu tinha que vir pra cá. Nossa, eu não ia conseguir nunca. Eu tenho que fazer o quê? Aqui, 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 aqui. Agora tem que cair sem explodir. Agora fudeu. Olha o Caio. Olha o Caio. Pimbei. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Fazer a croma. Nossa, meu carro trilitou aqui. Tromaquei? Não caio. Porra, de nada. Porra. Olha os três patetas aqui. Que merda. Onde eu tô? Onde eu tô? Eu não sei. Caralho, pateta pra caralho. É, mano. Os três. Os três patetas e um segredo. 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 Cara, não me lembro a primeira volta dessa merda, mano. Eu também não. Eu nem sei que eu tô. Ah, mano. Não cai assim, não. Onde é que eu tô? Caralho. O Caio se fudeu muito ali agora. Ai, caralho. O meu carro grudou nessa merda, velho. Que corrida zoada. Achou um chefe-ponte aqui. Quem fez essa merda essa corrida, hein? Olha o Nock. Olha o Nock também? O Nock? Pô, o Nock cheirou uns 200 carreiras. Não, mentira. Não sei quem foi, não. Ah, não? Tava escrito Nock Mania lá. Nossa! Carreira de nada, hein. Nossa, eu tenho um pet pra nerfar muito violento aqui. Nossa, Caio, Caio. Calma aí, pô. Tem que ir descendo. Tem que ir descendo. Ah, caralho, velho. Tem que ir descendo. Tem que ir descendo. Olha que corrida maluca, velho. Tem que ir. Enfia no cu. Verdade. Verdade. Ah, me ajuda aí, irmão. Cadê o checkpoint? Nossa! Ah, cara. Tá vendo? Eu não quis roubar. Sendo que é muito fácil roubar aqui, eu não quis roubar. Aí eu decidi. Não, continua honesto aí, João. Continua honesto. Eu acho que eu dei uma roubada. Ah, eu me fudi, nego. Cadê a primeira volta, hein? Ah, não faça isso, Cavar. Ah, achei. Hum, meu Deus. Vou roubar mesmo que se foda. Ai, caralho, caralho. Ah, a net! Oh! De novo, Caio. De novo, mano. Oh! Oh! Tá uma porra essa internet aí, hein, Cláudio. Não dá pra ver! Não dá pra ver! É! O cara não sobe, você que perde, a cara tá rindo! É verdade. Eu subi aí também. Essa câmera tá um maluco. Tá um lixo. Ah, vai tocar no fundo. Não dá pra ver que tá subindo, cara. Mano, a corrida é muito maluca, velho. Eu entro na parada aqui, eu nem sei como que eu entrei. Caralho! Olha isso, velho! Não, 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 não. Sensacional. Não, 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 não. Sensacional. Ai, caralho. Foi, foi, pimbei. Vai dar um pouco como teto, ó. Olha isso. Não, 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 não. Ah, vai explodir. Que merda, hein. Nossa, vai explodir. Cavaco, die. Que merda, velho. Corrida muito zoada, velho. Caio tropeçou, o estagiário do Caio tropeçou na fila, ó. Bom. Vamos lá, né? Bora. Bora. Ah, eu vou cair fora de novo, velho. Calma, Cavacoito. Ah, mano. Respira. Eu não gosto dessas corridas bagunçadas, senão, velho. Porra, que porcaria. Uma porcaria. Merda nenhuma. Era o café. Porra, merda. Já me fodi pelo lado de lá. Acho que todos os lados aqui são a mesma fodelância, cara. Na moral. Nossa, fodelância é o quê? O ônibus do... O ônibus da suruba. É o ônibus da suruba. Todo mundo fodendo, todo mundo fodendo. Fodendo essa freira do caralho aí também. Você é freira do caralho aí também. Pode ficar. Aí, hein. Um flip, uma piruleta. Quem tem primeiro? De nada? É o Cavacoito. Ainda? Porra, velho. Três dias pra dar uma volta no mapa. Ah, fudeu. Não vou chegar. Vai tomar no cu. Vai ser uma corrida do Mario Kart. Sem de bagulho. Entrada de porta-caminhos. Porta-caminhos, você disse? Caraca, a roda do Nero é maneira pra caralho, velho. Puta que... A roda do final dele é muito foda. Não, eles tão lançando os carros com as rodas tão maneiras que nem tô querendo tirar. É, mas eles poderiam deixar você personalizar a roda oficial, né? É, mas não. É muito foda. Pede pra nefar aqui, foi forte. Fui embora, filho. Só vamos. Pera aí, Cavaco. Vamos tirar aquela thumb, Cavaco. Thumb é o caralho. Não! Eu nem camelo! Puta que pariu. O TJ vai me passar. Opa. Eita, eu bati no teto. Cara, eu não fiz nem a segunda volta ainda, mas que inferno. Inferno? É. Ah, agora eu fiz. Tem o Caipira no pedaço lá, eu fiz. Falou igual a Sabrina Sata agora. Falou. Inferno. Inferno. Falou que nem o Paulista ali, entendeu? É um Paulista. Tipo de nato, calma. É, quase eu sou um pouquinho. Minatref. Só um pouquinho atualizado ainda. Ah, você atualizado? É. Entendi. Tive um upgrade aí. Caipira moderno. Caipira moderno. Moderno. Não explode, porra. Não roubarei isso sempre. Não, não, não. Não rouba não, Dejão. Eu já dou. Mano. É que não dá pra não roubar não. É que não dá pra não roubar. Além de mim isso aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu carro? Nossa. Que isso aqui? Não, 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 bicho. Pra que eu não estar aí agora, rapaz? Ah, cara. Ai. Bate aí, cavaco. Me ajuda aí. Será que essa porra sobe nem... Vai, mano? Que isso? Olha isso. Nossa, que corrida esquisita, mano. A gente tá pegando as corridas muito boas não, mano. Caralho. Nossa, corrida muito doida. É o Zero. Porra. É o Zero. Olha só, hein. Olha só que eu não vou falar quem me deu essa corrida aqui. Porque eu respeito a hierarquia do sistema, entendeu? Entendi. Quem te deu essa corrida? Não vou falar nada. Fico quieto. Quem te passou essa corrida, sério? Ai! Ai, ai. Nossa, meu Deus do céu. Para de tombar a carro. Vambora. Mano, que corrida. Ele era. Foi Dava isso? Foi Dava? Não sei de nada. Ah, foi eu que te mandei isso? Eu nem sei. Socorro, acabei, mano. Deus me lembre. Que corrida zoada. Me mandaram. Se eu dei pro Zero, ela falou que me mandaram. Eu nem sabia de ser porém, não. Segura esse Bela não, né, DJ? Não, não assustou não. Ai, vai carrinho. Eita, eita de nada. Que porcaria, mano. Que porcaria, mano. Na moral. Tinha uma lombada ali. Ah, tá. Lombeida? Não, tem uma hora que tem uma lombada aqui que o carro dá uma flipada sempre. Eu esqueço. É, escrotona, velho. Vou tentar não, não, não. Não tem como. Tem que tomar a lombada. Eu sei que você vai muito devagar. Ih, fudeu. Ai, caralho. Nossa, eu vou muito devagar. Não, detalhe. O carro, quando tu vem aqui, o carro, ele vai subindo, subindo. Só que ele não alcança o lugar que ele tem que ir. Tem. Pois é. Só sobe, 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 sobe. Foda-se você, entendeu? Aí, o DJ me passou. Essa hora dessa manobra aí também que é um saco, ó. É um saco. É, não deu. Cai fora. Olha aqui. Ah, mas tem que segurar pra trás. Mas tem que segurar pra trás. Não dá pra roubar, não? Não sei. Vamos descobrir. Ok. Foi. Acelera, carrete, ó. Balança, caixão. Não dá não. Balança, caixão? Não dá não, bicho. Fica correndo aleatoriamente, né? Que merda. Que merda, hein? Essa corrida foi uma porra. Essa corrida foi uma porra mesmo. Labir... Eu invento, irmão. Labirintations. Essa corrida não foi aprovada. Não. Essa não recebeu a celuquida, não. O carro caiu de novo. Pô, deve estar puto com a net lá da vida. Acabou, zero? Acabrei. Boa. Socorro. Já tava desesperado aqui, já. Labirinto dá um foda-se. O Dinata de revista pra baixo ali. O Dinata tá parecendo uma tartaruga. É. E tem um cordão passando do lado dele agora, ó. Tô brincando aqui, rapaz, ó. Ó o cara tirando foto do Dinata, capa. Eu vou botar esse vídeo. Como assim? O NPC apareceu ali, cara. O pedresse passou e começou a tirar foto. Eu não olhei. Tem uma boneca que é muito gata. Ai, perdi direto. É. Eita. Eita, dava. Foda-se também. Chega essa merda. Marcou. Deu não. Deu não. Muito estranha. É, fi. Mas eu confesso, eu não achei interessante. É, achei mais ou menos. Achei bem menos do que mais, na verdade. Mandaram uma SZ. Música